Olá segue alguns produtos da nossa produção aqui tá nossa empresa de engenharia aqui com mais de seis anos de mercado tá aqui são antenas para rádio amador e rádio difusão essa daqui é um tipo para rádio difusão rádio comunitária né e ela é bem compacta a vantagem dela aqui lá é meio camuflada né temos essa outra versão que menor aqui ó antena dual band para uso de rádio amador e podendo ser ajustado para qualquer frequência VHF ou UHF mas ajustada em fábrica essa aqui também em fábrica tá uma vez é determinada a frequência de uso nós calibramos aqui mandamos calibrada já pronta para uso com conector UHF são antenas de polo e tem essa outra aqui que é a versão de lançamento tá ela serve para rádio amador esse daqui ou para rádio difusão essa aqui só vai mudar os comprimentos né das varitas aqui as distâncias no caso aqui ela está ajustada já para rádio difusão rádio comunitária Qual o diferencial dessa antena aqui com essa daqui apesar de mecanicamente serem diferentes é como nós podemos observar aqui elas fazem as mesmas funções com uma vantagem para essa frequência daqui que ela suporta 1000 watts e o usuário pode calibrar ali em campo basta seguir uma tabela que nós vamos mandar junto com a antena e o próprio usuário calibra a antena para sua frequência por exemplo que é muito comum em rádio difusão né o pessoal usar uma frequência para precisar usar outra hora usa lá 88 hora usar lá 104 106 108 megahertz aí tem que comprar uma antena já nova porque aquela já não atende então pensando nisso aí nossa engenharia aqui com muito custo de pesquisa aqui desenvolvemos essa antena aqui que ela é ajustável em campo para rádio difusão né na faixa de rádio difusão ou para rádio amador nós mandamos ela também com range para rádio amador ou qualquer frequência ideal para repetidoras para rádio base suporta até 1000 watts tanto para rádio difusão como para para rádio amador e vamos lá também uma coisa meio triste aí gente mas é comum acontecer é o plágio seria apropriação indébita de direitos autorais que é muito comum a pessoa pegar um projeto pronto olha isso aqui é simples vou fazer e vou lançar no mercado só que não é bem assim gente é porque quando você trata-se de uma empresa com projetos com direito autorais patentes existe uma proteção de direitos autorais e essa proteção ela te garante assim que se alguém copiar o projeto você pode pedir indenização por danos morais né por plágio né do seu produto por cópia e apropriação indébita de direitos autorais e também a carreta busca e apreensão dos materiais da empresa lá vamos ver se alguém copiou seu projeto em uma empresa o juiz determina que vai buscar tudo arranca tudo de lá e leva embora inclusive os materiais e as ferramentas utilizadas para a produção daquela antena bom então segue uma dica que às vezes é muito comum né no país nosso que aparentemente não tem lei mas a lei de plágio e patentes funciona graças a Deus né é isso aí ó somos uma empresa com mais de seis anos de mercado tá vendemos produtos com nota fiscal e garantia produtos de alta qualidade com mais de seis anos já de mercado salvo essa daqui que é lançamento né de mercado já temos algumas vendidas em campo já em teste há um tempão né já sofreu os ajustes devidos e agora vai ser posta em produção para venda em escala aí gente muito obrigado de perder um pouquinho do seu tempo tá são produtos de alta qualidade feitos para durar melhor suporte aqui mil watts e ajustável em campo é isso aí ó um abraço a todos aí e até a próxima aí valeu aí não esqueça de curtir nossa página aqui ver nossos produtos de alta qualidade e deixar seus nos comentários aqui um abração e até a próxima aí valeu e aí tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL